Pô, como é que eu lavo daquela música lá que uma vez eu tô botando um beat pro cigano? É aquela que é assim, ó O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? O que é que eu tô botando um beat pro cigano? No more What is love? Baby, don't hurt me Baby, don't hurt me No more I don't know What can I do? What else can I say? It's up to you You know we are one Just me and you I can't go on What is love? Baby, don't hurt me Baby, don't hurt me No more What is love? Baby, don't hurt me Baby, don't hurt me No more Master Productions Reggae, Rebiz Oh, I don't know Baby, don't hurt me Baby, don't hurt me No more What is love? Baby, don't hurt me Baby, don't hurt me Baby, don't hurt me What is love? Master Productions Master Productions Reggae Remix Master Productions Reggae Remix Oh, oh Oh, oh What is love? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Acesse nosso canal no YouTube Master Productions Reggae Remix O O Amém.